Música Bem-vindos a mais um Chapéu do Preço Relâmpago No episódio de hoje eu trouxe Casa das Histórias, segundo volume que o Lua Azul que está dando continuidade ele chamou mais outros roteiristas para fazer 5 histórias de tamanhos variados esse segundo volume é legal porque ele tem histórias um pouco maiores do que tinha no primeiro então a gente tem desde 4 páginas até 12 páginas que é a história que justamente ele faz os outros artistas convidados a gente tem primeiro a apresentação dessa caveira mas outros artistas convidados a gente tem o Brian Malfatti depois aqui o Dilacerda o Jader Correia e a Lu Vieira são histórias de horror que vão trabalhar com várias facetas desde um gato, o dia a dia de um gato que está sofrendo um luto pela perda do seu dono até uma história, essa história maior de 12 páginas é meio que um arquivo X patagônico bastante interessante com referências RPGísticas e quem lê vai saber do que eu estou falando ou pelo menos quem lê ter jogado RPG até um horror muito mais cotidiano que é a briga de um pai e uma mãe pela guarda da filha ou pela atenção da filha depois que o casal já se separou então são várias histórias tem até, acho que a que mais me chamou atenção foi a primeira que eu achei bem interessante essa ideia da inteligência artificial que se conecta àquele velho cuidado que a gente precisa ter em filmes de horror de cuidado com o que nós desejamos enfim, mais uma publicação interessante ainda tenho expectativas para ver mais histórias desse anfitrião, que é o caveiroso aqui essa caveira que aparece só em dois quadrinhos dessa vez mas ele ainda precisa ter um papel mais central na apresentação das histórias então vou ficando por aqui e bons quadrinhos bem-vindos a mais um Chapéu do Press Relâmpago dessa vez eu trouxe Demetrius Dante os arquivos dos casos de Demetrius Dante o segundo volume do álbum de família que vai explorar um pouco o passado e a família desse detetive de São Paulo o Will criou ele faz 15 anos é uma edição comemorativa aqui a gente tem várias histórias são quatro histórias com roteiros de artistas variados sempre com o desenho do Will mas diferente de outros momentos o Will ele começa a variar no traço mantendo claro o seu estilo próprio mas tendo uma certa variação que eu achei bem interessante de uma coisa um pouquinho mais simples mais simples no sentido da forma como ele apresenta da economia de traço mas não quer dizer que seja mais fácil de se fazer então essa variação achei uma forma interessante de evolução da própria arte que o Will tem com o passar dos anos tentando buscar resoluções diferentes aqui a gente vê inclusive formas narrativas bastante interessantes ao longo das histórias a gente passa de narrativas mais reflexivas com encontros entre passado e futuro versões dele do passado e do futuro até aventuras por portais que atravessam tempo, espaço deixam ganchos para próximas edições mesmo que essas histórias ainda não estejam preparadas já estou esperando as próximas edições e se for para escolher uma história eu gostei especialmente dessa primeira que tem o roteiro Aventura na Mesoamérica que tem o roteiro da Larissa Dias mas todas elas estão bem legais acho que vale a pena para quem gosta gosta dessa coisa de sobrenatural de um detetive sobrenatural especialmente se passando em São Paulo acho que vale a pena ir atrás das histórias das revistas do Demetrios Donde é isso, vou ficando por aqui espero que tenham gostado a gente se vê no próximo episódio bem-vindos a mais um Chapéu do Presta do Relâmpago no episódio de hoje eu trouxe o livro de Santiago do Marçal Branco essa revista vai tentar trazer um misto de narrativa de viagem com experimentos reflexivos do autor toda narrativa de viagem ela contém muito mais do que simplesmente o passo a passo do que o turista ou do que o viajante ele acaba fazendo ao longo da sua jornada a gente vê todos esses planejamentos todas essas escolhas e as surpresas que acontecem ao longo da viagem que vão acabar mudando completamente o planejamento mas vão proporcionar experiências únicas e que acabam sendo ainda mais perenes na nossa vida do que se tudo acontecesse da forma como a gente tinha planejado o livro de Santiago acaba olha só essa aqui um pouco do planejamento dele e o livro de Santiago ele tenta proporcionar a esse leitor um pouco dessa vivência da vivência do Marçal ao longo do icônico caminho do Santiago fazendo um caminho ainda maior não só um dos vários trajetos para Compostela mas como esse trajeto de Carcaçone a Saint-Jean que vai amplificar ainda mais a sua viagem sua relação não só de caminhada mas a sua relação com a natureza com as pessoas que ele vai encontrar encontrar pelo caminho e consigo mesmo eu acho que qualquer viagem qualquer passeio ele não se resume a visitar pontos turísticos mas é um momento de auto-reflexão sobre a sua própria vida sobre quem é você e as escolhas que a gente acaba fazendo bem tudo isso ele é entregue numa narrativa de relato que se mistura essas longas reflexões pessoais entre a solidão e a companhia e complementado por uma arte que é essencialmente rachurada e que acaba levando o leitor nesse ambiente de memória como se a memória fosse sendo construída a partir da virada da página bem interessante gostei dessa experiência proporcionada pelo Marçal enfim o livro de Santiago espero que tenham gostado do vídeo a gente se vê no próximo episódio tchau